Muito bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. Eu sou a Zana Caroline e nesse vídeo vamos falar sobre atualizações cadastrais no Bolsa Família. Pois é gente, o Ministério da Cidadania já informou através de uma nota que as cobranças nas atualizações cadastrais já devem começar a partir de janeiro. Porém, muita gente ainda tem dúvida de como saber se realmente já está na hora de fazer uma nova atualização. Então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como verificar se o seu cadastro está em dias ou não. Então vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo que eu vou estar mostrando aqui rapidinho para vocês, tá bom? Vejamos a importância de fazer um novo recadastramento caso seja necessário. A importância de ter o cadastro atualizado no Bolsa Família e a falta de atualização pode fazer com que o governo federal suspenda ou até mesmo encerre o pagamento do Bolsa Família. Esse recadastramento precisa ser feito de dois em dois anos, pois é necessário identificar se houve alguma mudança nesse período. Como o benefício é pago de acordo com a configuração familiar, é essencial que se saiba se houve o nascimento, morte ou incorporação de algum membro da família. Além disso, é importante conferir se as informações atuais batem com as que foram passadas no primeiro cadastro do benefício. Então gente, para conferir se o seu cadastro está em dias, vocês vão acessar esse site aqui, meucadiúnico.cidadania.gov.br Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Após ter entrado aqui nesse site, você vai preencher com o nome completo, data de nascimento, o nome da sua mãe, o estado e o município onde você mora. Você vai clicar aqui na caixinha Não Sou um Robô e depois vai clicar em Emitir Certidão. Eu vou estar preenchendo aqui para mostrar para vocês como funciona. Em seguida, vai cair aqui na página do meucadiúnico. Vai aparecer aqui o seu número do NIS, o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe. E logo aqui no finalzinho, vocês podem ver que tem a opção Ação. Abaixo tem escrito aqui Imprimir, onde está mostrando aqui essa maquinazinha de impressão. Vocês vão clicar aqui nessa maquinazinha, onde tem escrito Imprimir. Pronto, aqui vai aparecer todas as informações contidas no Ministério da Cidadania. Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, comprovante de cadastramento, sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nome completo, o meu número do NIS, o nome da minha mãe, a data de cadastramento, que foi a data em que eu me cadastrei no Bolsa Família, o município e o cadastro aqui embaixo vai aparecer que está atualizado. Aqui vocês podem ver que está escrito Cadastro Atualizado, sim. Data da última atualização cadastral, dia 12 de março de 2019. Então, no meu caso, eu preciso fazer uma nova atualização até o dia 12 de março de 2021. Então, conferindo aí, pessoal, vocês podem acessar esse site, que vai estar mostrando certinho se você precisa atualizar ou não seu cadastro, e também vai estar informando a data de você fazer uma nova atualização, né? Como eu falei aqui para vocês, no meu caso, dia 12 de março de 2021 é quando vai completar os dois anos. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem acessando aí o site do Cadastro Único para conferir se já precisa atualizar o cadastro de vocês ou não. Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa aí um like para fortalecer o canal. Compartilhe também essa informação que é muito importante para que outras pessoas saibam dessas informações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para todos vocês e até os nossos próximos vídeos.